Vá vir a noiva E aí, eu quero ir com o quadro, gente. Noivos caríssimos, vestes a casa da igreja para que o vosso patrimonio... Não, corta, galera, vamos começar de novo. Noivos caríssimos, vestes a casa da igreja para que o vosso propósito de contrair matrimônio seja firmado com o sagrado selo de Deus, perante o ministro da igreja e na presença da comunidade cristã. Cristo vai abençoar o vosso amor conjugal. Ele, que já vos consagrou pelo santo batismo, vai agora dotar-vos e fortalecê-los com a graça especial de um novo sacramento, para poderes assumir o dever de mútua e perpétua fidelidade e as demais obrigações do matrimônio. Diante da igreja, vou, pois, interrogar-vos sobre as vossas disposições. Lucas Marmotas e Dinha Marmota, viestes aqui para celebrar o vosso matrimônio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? Sim. E a noiva? Noiva? Você foi obrigada? Ah, tá. Você se quer todo mundo. Era a pessoa, era a pessoa. Vós que seguís o caminho de matrimônio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Sim. Sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como o dom de Deus e a educá-los segundo a lei do Cristo e da sua igreja? É. Sim. 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 Uma vez que é vosso propósito contrair o santo matrimônio, unir as mãos direitas e manifestai o vosso consentimento da presença de Deus e da sua igreja. Mão direita. Mão direita. É, não dá, mas tudo bem. Então eu botei você. É. Então, eu faço os primeiros votos. Faça. Eu, Lucas, recebo a ti, Amanda, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Dinha Marmota, recebo-te por meu esposo. A ti, Luquinhas, prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Confirme o Senhor benignamente o consentimento que manifestaste perante a sua igreja e se diguine e enriquecei-vos com a sua bênção. Não separe o homem que Deus uniu. Alguém aqui na igreja tem alguma coisa ou algo a dizer contra esse casamento? Manifeste agora ou cale-se para sempre. Eu. Ah, vixi. O quê? Mentira. Então, perante a igreja e seus amigos, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eee. 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 tá comigo. Fala aí no chão. A minha que apareceu. Foi, foi pra você, foi pra você. Eu taquei o buquê antes da hora. Eu taquei o buquê antes da hora. Eu taquei o buquê, eu que vou casar. Eu preciso ser a próxima. Tá o buquê. Hashtag partiu o casamento da Mi e do Juninho. É isso aí. Gente, procedimento da aliança agora, como que é? Ajuda aí, Lorde, o noivo lá. Clicar com o botão direito e... É, só clicar isso. Aceitar. Aí, agora vamos assinar o livro. E eu tô com a minha aliança ainda. É normal, é normal. Eu preciso dar pra ela também agora? Não, já tô casada. Ah, então, sobrou uma aliança. Cadê o livro, cadê o livro? Aqui em cima. Aqui em cima, você tem que assinar o livro. Vamos lá, gente. Casado. Eita que tem alguém digitando. Eita que tem alguém digitando. Eita que a gente diz em tá que tá. Eita. Eita, quem tá aí? Eita, por favor. Agora, nesse momento. Aí, ó. A noiva assina e o noivo assina também. Sim. Assinou a noiva? Peraí, casamento é tão bom que tem que ficar registrado. Quando tem testemunha, o diabo é quatro. Onde que você assinou? Cadê? É a segunda página. Tá, 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 tá. É porque ela tem muito casal no livro, rapaz, sabe? O pessoal daqui não... Posso estar concluído? Concluído. Não, não. Calma aí. Não conclui, não. Não assina. Não assina. Concluir pode dar. Ei. Pronto, minha gente. Alguém trouxe o carro aqui pra levar a gente pra festa? Ah, ah, nosso presente. Não. Vem aqui na frente. Eita, todo mundo aqui na festa. Chegou todo mundo. Não. Chegou. Ai, arroz. Chegou a maioria. Cadê? Não vi. Ai, chegou. Mas foi tudo pra mim, já. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à festa. Bom, sejam todos bem-vindos à festa aqui, galera. Vamos todos entrar, por favor. O nosso humilde distrito. É bom. Tudo decorado por ele. O recepcionista tá agredindo as pessoas aqui, tá? Olha, agressorzinho. Vamos lá, todos. Por favor, sigam o tapete para a nossa festa. Você pode seguir o tapete em qualquer uma das duas direções. Sim. Em qualquer direção você vai chegar ao castelo, contanto que você vá reto. Seguindo o tapete. Eu tô com a minha faca aqui pra cortar o bolo. Eita. Eita. Não foi pra mim. Olha, ela vai voltar. Sejam bem-vindos ao nosso humilde castelozinho, gente. Seja bem-vindo. Clank, hein? Julia. Dá pra passar mais devagar? Ainda. Me esperem. Me esperem. Eu tô na estrada ainda. Eu tô esperando os convidados passarem. Por favor, senhor Júnior, dirija-se a festa. Eu tenho recepcionista, vou dar o meu convite aqui, ó. Aqui tá meu convite, ó. Por favor, entregue o recepcionista. Ai, me bateram. Senhorita Candelotti e senhor Guimarães venham aqui. A mesa de vocês está aqui, pronta e preparada. Vamos servir as pessoas. Essa aqui do canto mais perto da... Eu e a Julia servimos as pessoas. Aqui. Pegamento dedicado também. Gente, um sapato aqui no chão. Um sapato dedicado. Cadê vocês? Ah, tanto faz. Vamos servir primeiro o salgado, depois os doces, tá, Maísa? Eu vou sentar aqui na mesa de vocês. Posso me sentar com vocês? Se me permitem, vou tocar uma música. Oi, Mi. Pode tocar uma música, senta aí. Pega primeiro os... Temos várias opções musicais. Vamos sentar. Tá, eu sou o garçom. É... Gostaria de alguma coisa? Eu e a Julia. Uma Coca-Cola gelada, por favor. Já tenho em mãos, já tenho em mãos. Por favor, ninguém tem ideia de Coca-Cola. Eu quero um suco de laranja, por favor. Se trata aqui, pelo amor de Deus. Não quebra. Tá, toma assim mesmo. Eu vou comer um bolinho aqui. Aqui está. Não é bem um suco de laranja, mas é energético. Eu vou comer bolo, porque o bolo está gostoso. Gostariam de alguma coisa, senhores espardas? Obrigada. Não, tá tudo bem aqui. Gostariam? Ah, você tá aqui. Ah, essa aí, gente. Ataca a comida. Muito graças. Nosso pianista é o Deola. Gostariam? Cadê o Flávio? Ali a Rainha Dinha e o Rei Louca. Que linda. Vamos assumir nossos tronos para vocês verem o nosso poder. É. Espero que tenham gostado das coroas, tá? Ficaram muito bonitas. Ficaram lindas. O que é que o senhor está comendo nada aqui? Depois que todo mundo comer, a gente vai jogar o buquê para ver a queima de Deus. Deixa eu passar pela festa, ver se estão todos muito bem. Está tudo bem aqui na mesa dos senhores? Está tudo bem aqui na mesa dos senhores? Eu brinco quem, eu quem. Tem muita gente aí. Muito obrigada, seu rei. Adeus. Nada. Gostariam de algum refri? Muito bonito, seu palácio. Muito obrigado. Não tão bonito quanto é grande, demais. Decorado pra eu, Gil, de Deus. É, só vou poder comer. Cadê eu? Vou buscar o brinde dos convidados. O que fizer um trangatado aqui, gente. Já comeram um bolinho? Mais bolos. Coelho aqui, esse pato coelho, tudo bem? Eu tô comendo os bolos. Quem foi? Quero, Dudu. Muito obrigado pelas suas músicas, senhor pianista. Elas estão muito boas. Alguém gostaria de comer lã? Alguém gostaria de comer lã? Como está fazendo muito bem, não? Olha, temos sobremesa. Aqui no Buffet tem lã, tá? 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 Está tudo bem aqui na mesa dos senhores? Ah, ótimo. Gostei. Obrigado. Querem alguma coisa a mais? Gostariam de batata frita, senhores? Não, não. Tô pitando na minha boca. Olá, senhor pianista. Olá. Senhores Uga-Uga, gostariam de... Gente, se vocês já tiverem comido, se todos já estiverem satisfeitos... Já podem ir embora. Vocês já podem me seguir, né? Ok, né? Vamos jogar o Buffet? Eu quero o Buffet. Vai jogar o Buffet? Tem a picha aqui. Você vai jogar o Buffet? Então vai jogar o Buffet. Não, não, por favor. Fiquem as damas aqui posicionadas. Alguém gostaria de ter um pedaço de bolo? As damas aqui. Estou eu. As damas aqui. Fiquem em frente ao bolo aqui. Fiquem em frente aos tronos. Vamos atacar as pessoas, Ginha. Não comam o bolo. Bora. As casadas. A briga do Buffet. Eu acho que são só as meninas que devem ficar aí, né? Tem gente revelando aqui, ó. Tá se revelando aqui. Todo mundo quer casar. Olha isso. Eu quero mais. Ginha, mirimindinha. Mirimindinha. Olha, o Bicana. É, já tá feito. Ai, o menino roubou. Tá aí do meu trono. Foi o teu, né? Nossa. Olha aí. A de vacuna. No lugar do buquê foi que nós não tínhamos dinheiro pra comprar um buquê. A menina vai roubar a dinha. Ah, vou jogar. Vai ser em um, dois, três. Vou jogar o buquê. Eita. Foi. Tá lá atrás. Tá lá atrás. Tá lá atrás. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou fugir. Eu vou fugir. E, Júnior. O Júnior, corre por toda a eternidade. E, Júnior. Corre por toda a eternidade. Vem cá, dá um beijinho, tá? Dá um beijinho, tá? Dá um beijinho. Muito bonita. Pessoal, cadê o casal? Cadê o casal? Ah, o casalzinho ali. Gente, agora que todos já... Todos que já sobreviveram e já pegaram... Porque, por favor, me sigam. Porque nós temos a recepção da festa agora. Aqui, por favor, perto do lado esquerdo. Ah, vamos para a dança. Porque agora nós vamos dançar, requebrar os esqueletos um pouco. Isso de dança é tudo estranho. Quero ver a volta. Quero ver a volta. Deixa ele dançar. Cadê o meu noivo? Eu estou subindo. Eu fiquei para recepcionar as pessoas. É música. Eu fizemos da música. Eu não tenho par. Eu não tenho, pai. Estou aqui de seu lado, amor. Estou aqui de seu lado, amor. Tem que ir, mamãe, vamos dançar. Tem que ser valsa. Tem mulher que me respeita por isso. Você valsa, gente. A primeira dança é dos noivos. A primeira dança é dos noivos, licença. Todo mundo sai da pista e a primeira dança é dos noivos. Eu estou aqui, estou de seu lado. Dois para um lado, dois para o outro. É, dois para um lado, dois para o outro. Cana, pare com seus créditos. Para qual lado você quer primeiro? Essas são os meus créditos. Vamos para a esquerda, direita, direita. Sua direita ou minha direita? Sua, minha direita. Então vamos lá. Quem vai cantar a valsa aí para nós? Todos. 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 Você está vendo o seu derrador. Para mim está certo. Calma, deixa eu arrumar aqui. Agora você foi errado. Agora vai, baixar o fã agora. Agora pode vir todo mundo dançar aqui. Tchau, 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 tchau. Ai, gente. E agora, amor? Vamos acabar a nossa festa aqui na dança? A gente pode acabar a nossa festa aqui na dança agora, né, pessoal? A gente pode falar uma coisa para vocês, noivos? Claro. Como vocês são um distrito muito bem-quisto aqui nesse servidor, nós gostaríamos, né, os espardos, de oferecer a vocês algo de mel. Da capital. Num local muito bonito que eu acho que vocês vão curtir. Aguardem e vocês verão. Meu Deus. Muito obrigado, fico lisonjeado pelo presente. Obrigado, meu irmão. Dá para levar o deola? Olha que a Mirelle e o Junior, que são os próximos, vão querendo. Fiquei sabendo que o Junior já está querendo me matar para roubar meu presente. Eu não sei o que é que eu acho que é um apião de vocês. Olha que a festa e a confeta da boa de mel, o Junior até top, só para querer viajar de graça, né? Gente, quem quiser aqui, vem ver o final do casamento com uma bela da lua, com a bela lua ali fora. Ah, sim, nós temos uma varandinha aqui para vocês. Não, não, ainda tem ferro em dancinha e uma surpresa. Ih, tem surpresa aqui, Mi? É, eu fiz surpresa. Então, mostra a surpresa, Mi. Tem gente com carro. Estão olhando isso? Sim. Vamos pular de paraquedas. Para despedir de solteiro. Ah, já casou já. Já casou? Já casou. Tá, faça o filhinho aqui para distribuir. Faz filhinho aí. Filhinho. Ah, é atrasado? Eu quero, eu quero, eu quero. Para você, para você. É um pacada, né? E a lembrancinha. E o meu? Ah, obrigado. Eu tenho os brindes da festa também. Você derrubou meu presente. Vai, uma segunda fila para quem quer um brinde da festa. Espera aí, deixa eu botar isso. Pega os presentes, você aperta, gente. É, não tem espaço também só. Ah, não, eu tenho agora. Tá. Pega os presentes da Mi e vem na cima da fila teu presentinho. Quem foi que pegou o seu presente? Foi eu. Eu não peguei ainda. Eu quero. Bom, a gente vai agradecer aqui aos noivos. Nós vamos indo, né, Lorde? Eu não peguei. E amanhã a gente passa aqui para entregar. Continua pegando. Miga, eu não me peguei. Tá certo. A viagem aos noivos. A gente agradece muito, tanto pela presença quanto pela viagem. Cadê a Mirelle e o Júnior? Obrigada. Vamos aqui. Tchau, gente. Vem aqui no canto. Tchau. Nós também vamos aproveitando para ir nessa. Um tchau para todo mundo. Muito obrigado a todos vocês que participaram, gente, aqui do nosso casamentinho. Abraço. Grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Vai, Fabrita, pelo casamento mais bonito. Isso aí. Abraço. Beijo, beijo. Tchau. Falou, Fabrita. Até o próximo casamento. É o de Nex.